Então aqui vamos começar colocando no liquidificador 200 ml de água bem quente E agora vou acrescentar dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi Vou bater bem rapidinho que é só para dissolver a gelatina Agora vou acrescentar uma caixinha de leite condensado E duas caixinhas de creme de leite E vou bater por uns dois minutinhos para que fique bem homogêneo Agora eu vou transferir aqui para uma forma untada com óleo Eu vou deixar a medida dessa forma junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo Agora eu vou levar para a geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente três horas Prontinho pessoal, acabei de retirar a forma da geladeira Eu vou agora desenformar para vocês verem como ficou Então aqui está prontinho pessoal, fiz uma decoração com cerejas e umas folhinhas de hortelã E está pronto para ser servido, uma sobremesa bem simples, fácil de preparar e deliciosa Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia, vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receitinha Se gostou, clica no botãozinho gostei, deixa para mim aquele joinha que me ajuda muito Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau